Fala galera, aqui é o Fábio Fox, convidando você para entrar juntos nessa fantástica aventura. Então, curte, compartilha e comenta, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, pega o teu bolsão de life, senta confortavelmente na poltrona, joga as pernas para cima da mesa, aperta o cinto de segurança e vem comigo! O Fábio Fox é o Fábio Fox, que é o Fábio Fox. A galera do Romeu tá puta da cara e rápida a ele, colocam ele num caixão. Vão enterrar ele vivo, não porque ele trepou com o inimigo, mas porque ele se apaixonou. O Romeu vai morrer e vai virar um zumbi de pinto murcho, uma punição definitiva. Julieta fala. Foder vocês! Ei de acabar com quem se meter entre Romeu e o meu lombo. Aí, a Julieta precisa lutar no cemitério. Porque o Romeu está sendo enterrado vivo por sua própria gangue. Não entendi. A coisa toda vai ser ambientada num cemitério assustador. Essas histórias de amor sobrenaturais me parecem sempre bem bobas. Sem risadas aqui, hein? Essa tem zumbis com fome de miolos tentando comer a Julieta. Não entendi. Aí, a Julieta vai pra uma cripta que se conecta ao sistema de esgoto. O que isso tem a ver com a história de Romeu e Julieta? É importante, é. É o refúgio romântico deles. Eles trepavam lá algumas vezes, uma bimbadinha. O que acha disso pra construção de personagem? Um oásis pra fugir do caos. Entendi. O que acha disso? 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 Tchau, tchau. 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 Então, o cemitério é o lugar perfeito para minha participação à la Redcock. Eu vou ser uma estátua. Uma participação, cara. Como você pode colocar um preço na arte? Tchau. 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 Então, a gente vê estações de mutação. Uma corporação maligna criou uma gosma que revive os mortos. Que tal isso para tempero, hein? Para mim, floreios assim distraem muito do que apenas a simples história de duas pessoas. Estou tentando deixar toda coisa dois amantes contra tudo e todos, mas contra tudo e todos ainda. Tchau. 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 Agora, a única coisa entre os amantes é uma igreja. Deixa eu adivinhar. A Julieta escala usando seus superpoderes. Boa ideia, mas eu queria ser mais realista. Teria uns andaimes ao redor da igreja toda. Tchau. 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 A Julieta salva o Romeo da um destino pior que a semi-morte. Então abre o caixão e PIMBA. PIM! O Romeo é uma mistüreba de todos os monstros que possam pensar. O cara tá feio pra caralho, mas o amor supera tudo. Essa história só podia sair da cabeça de um virjão velho Eita, opa, opa, eu posso ser qualquer coisa, menos virgem Eu não sou velho, eu só não cheiro botox todo dia que nem você Ah, olha, a segurança chegou Ah, eu já tava saindo, filha da puta Bem galera, o Pagopox vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E se gostaram, dá aquele joinha pra gente Curte, compartilha, comenta e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Vou sugerir dois vídeos aí pra vocês assistirem no finalzinho desse vídeo Então fica com Deus, um abraço forte, de coração pra coração E até o próximo vídeo, fui!